Olá pessoal, estava passando aqui na mata aqui e achei uma espécie que eu havia achado há um tempo atrás, eu achei uma grande, mais ou menos de quase 10 centímetros de folha e não consegui achar mais. E agora acabei de encontrar umas pequenas, mas eu creio que é a mesma espécie ainda, a Eurystilis aquinosófia. Dá uma olhada aqui. Está florada. A grande, quando ela está grandona, dentro desse pendão de flor, dá um monte de florzinha branca. É uma orquídea. Tem umas outras também que se parecem com ela. Ela é peludinha, mas não é Eurystilis. A Eurystilis, ela é conhecida pela folha dela, é lisinha, ela tem a folha lisa. Tem uma outra, que eu esqueci o nome, que ela tem a folhinha peluda. Ok? Registrando aí mais uma espécie para nós aí. Ok? Se vocês olharem no meu Facebook, vocês vão ver uma... Nas minhas fotos, tem uma foto de uma enorme, grandona. Eu só tirei a foto, quando eu voltei lá para fazer um vídeo, eu não achei mais. Mas... Aqui tem várias, qualquer hora eu vou achar uma grandona. Ok? Ok?